Fala aí pessoal, beleza? Tranquilo né? Aqui é o Eberson, aqui do site GamesWteam. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês um pouco sobre o Launcher novo, que está apresentando ele para vocês, é o Launcher Heroes. E pessoal, eu gostaria também de agradecer muito a vocês aí, que acompanham nossos stores, que dão aquela força, que dão aquele feedback positivo, né? Fico muito agradecido. Ontem, quando a gente postou aí os primeiros stores, com os primeiros reviews mesmo do Launcher, eu tive muitos, mas muitos mesmo comentários, né? Fico muito agradecido a todo mundo que foi lá, que comentou, que deu sua crítica, praticamente 100% positivo. Fico muito feliz, agradeço demais quando vocês comentam, quando vocês perguntam alguma coisa, quando vocês conversam. Continuem assim, podem usar meu WhatsApp para isso, podem comentar aqui no vídeo. Eu fico muito grato em ver que as pessoas realmente gostam do serviço que está sendo feito. E nesse Launcher específico, a gente depositou muito carinho, muito empenho para fazer ele ficar o mais próximo possível daquele resultado que o pessoal queria, né? Que era um template ali próximo ao template Darks ali da Morpheus. Eu acredito que chegamos bem próximo, né? Não vou dizer que ficou igual, mas ficou bem próximo. Nas atualizações seguintes, consequentemente, a gente vai conseguir melhorar alguma coisa ou outra que tiver ainda por vir. Bora para o Launcher, então. Estou mostrando para vocês o que é que tem nele, né? Aqui, pessoal, deixa eu só minimizar ele aqui e falar um pouquinho do externo dele. Aqui, como vocês podem ver, ele acompanha com a DLL de forçar o main a ser aberto só com o Launcher, tá bom? O extrator de arquivos, esses dois arquivos aqui vocês podem ignorar que isso aqui é só para teste. Na pasta Data, né? Vocês vão ter aqui o Camon, Data, Games, Dragon, Camon, né? A logo, ou seja, vocês podem trocar essa logo dele, né? Sempre que vocês quiserem, é só vocês trocarem o arquivo aqui. A logo muda. E também, os slides, né? São cinco slides. Aqui está com a mesma imagem, mas vocês podem, né? Fazer da forma que mais for conveniente aí para vocês, na divulgação, nos banners, essas coisas. Só para mostrar que esses dois arquivos, eles ficam soltos no cliente. Vocês podem estar escolhendo aí a forma melhor de você estar aproveitando esses recursos, certo? Então, vamos voltar aqui para o Launcher. Ele já está aberto? Fechei ele. Fechei ele. Abri ele aqui de novo. Então, pessoal, são cinco slides, né? Rotativos. Aqui vocês não vão ver eles trocando, porque está a mesma imagem. Mas são rotativos, né? Cada, acho que, dez segundos, eles trocam de imagem. Isso é muito útil para divulgação, principalmente promoção e evento, né? Usem os recursos totalmente a favor de vocês. São quatro menus, ou seja, são quatro opções aqui para você customizar, né? Os nomes são customizáveis e os links, ou seja, você pode estar trocando, sempre que quiser, qualquer link desse aqui por outro, né? Nome. Redes sociais. A gente separou as cinco mais importantes, ou seja, provavelmente, se você não usa essas cinco, pelo menos três aqui, eu acredito que você usa, né? E eu recomendo, use todas, né? Quanto mais divulgação vocês fizerem, quanto mais rede social você tiver presente, certamente maior vai ser o alcance seu aí com a sua divulgação, né? Aqui no raiozinho, a gente manteve esse raio do V3. E tem as configurações, para quem usa Lois, ou para quem usa Emershow, né? Tem aqui as opções aqui de plant-lag, de gráfico, né? De fonte, essas coisas integradas no launcher. Para quem não usa, não vai nem aparecer, então pode ficar tranquilo. E para quem usa, mas não quer usar, né? É só desativar também lá no painel de controle, né? Você consegue desativar esse recurso também. Não precisa usar, caso não queira. Aqui tem o botão de minimizar e o botão de fechar. Básico, né? Aqui no botão de configurações, nessa engrenagemzinha, tem as resoluções, né? Modo janela, o idioma do Mu, né? Até S8 tem essas três opções. S9 acima só tem a default, porque não tem multisseleção de idiomas ainda, para as versões mais altas. Só em música, as cores, né? O volume. Esse volume aqui só funciona em versões mais antigas. Acho que em versões novas ele não tem efeito. Mas está aqui o controle, para quem quiser usar. A gente manteve também a questão do idioma do launcher, ou seja, da interface. Por exemplo, que se o player, sei lá, ele não fala português, ele quer usar no idioma inglês. Ele vai poder mudar aqui o idioma para inglês, né? Salvar. Os menus, as informações mudam também para inglês, de acordo com o que você configurou, evidentemente, lá no painel. Então, vamos voltar aqui para português. Tem espanhol e chinês ainda de opção. Salvar aqui. Pronto. Acho que a apresentação visual dele é essa, né? Vou estar mostrando agora mais recursos, mas com o painel também de administração dele, né? Para vocês poderem ver como que funciona também a questão de como que vocês vão administrar, né? Como que eu vou alterar esse link, como que eu vou alterar esse menu. Vocês vão ver que ficou bem simples, muito fácil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu estar pegando aqui o menu aqui. Dashboard. Enquanto ela abre aqui, deixa eu... Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aqui, pessoal. O painel de administração, no caso. Você tem esses três menus iniciais, certo? Aqui de suporte, quando você clicar, vai abrir uma tela aí no seu navegador, direcionado para a gente, para o nosso WhatsApp. Caso você precise de suporte e às vezes não tenha o nosso contato, basta clicar aqui. Além do suporte, a gente tem o botão de configurar a conexão com o banco de dados de vocês. Que conexão que é essa? Essa conexão é a conexão com o online, certo? Então, assim, vocês vão clicar. Aqui vocês vão colocar o IP de vocês, a porta, o usuário, o senho e o banco. Normalmente, pessoal, a gente entrega isso aqui já configurado. Isso aqui é só para caso vocês precisem configurar isso aqui uma outra vez, daqui a um tempo. Se vocês precisarem reconfigurar, vocês podem clicar e reconfigurar. Não tem erro. Super fácil. Fechando aqui. E aqui temos o painel, que é de fato onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão fazer as alterações. Aqui, para vocês terem uma noção, eu tenho aqui o menu 1, que é site, certo? E se vocês verem aqui o meu menu 1, o site, eu posso mudar isso aqui para shop, por exemplo. No meu idioma português. É claro que eu teria que mudar também no inglês, no espanhol, em todos os idiomas, para quando o nosso player alterar, ele vê o menu alterado também nos outros idiomas. Mas só para teste, eu vou estar mudando aqui site, vou estar mudando para shop, para vocês verem como que fica. Eu vou estar fechando aqui o launcher. As atualizações funcionam dessa maneira. Quando a pessoa abrir novamente o launcher, ele já vai estar atualizado. Olha só. Ele já mudou para shop. Então, vamos voltar aqui para site. Acho que vocês já entenderam como que funciona. Todos os menus estão aqui, em todos os idiomas. Bem simples. O link, por padrão, geralmente vem nosso link. Você pode estar mudando também para o link de vocês, ou para o link que servir para o menu. Nem sempre vai ser o site. Então, vocês podem estar configurando o link que vocês verem que é melhor para vocês. Entendeu? Aqui também, na logo, vocês vão poder configurar o link de clique dessa logo. Ou seja, quando alguém clicar na logo, vai para onde? Para o link que vocês apontar aqui. Então, é bem fácil. Está salvando aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Deixa eu abri-lo aqui de novo. Menu lateral. Seria esse menu aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Top reset, top reset, top guilda, top guild, top kills, top kills. Evidentemente, você pode mudar o nome. Pode colocar outro nome. Alguma coisa que vocês queiram usar. Ah, meu servidor não tem reset. Mas tem lésio. Então, você pode fazer um rank de level. A gente altera para puxar o level em vez de reset. E fica tudo certo. Aqui, tem a questão de mostrar se o servidor está online ou não. E mostrar se a quantidade de player que está online. Então, assim. Esses dois recursos aqui, vocês podem desativar. Tanto o play online quanto o status serve. Caso você não queira, de repente, mostrar isso aqui. Você pode simplesmente desativar aqui nesses dois botões. Que eles somem daqui. Vou até desativar o players online aqui só para vocês verem. Salvar. Fechar. Vou abrir de novo. Estou fazendo isso aqui, pessoal. Mais exercitando mesmo. E para vocês verem o tanto que é simples. Você tirar algo. Você alterar algo. Muito simples. Já está alterado. Já não aparece mais a quantidade de player. Isso é bom? Isso é ruim? Bom. Depende do seu propósito para o seu servidor. Eu considero uma ótima coisa mostrar. Mas tem ADM que não vai gostar. Então, fica a critério de vocês. Tá bom? Vou estar ativando aqui de novo para ficar padrão. Slide. Aqui também. Como vocês mesmos sabem. São cinco slides. E cada slide você pode clicar nele. Certo? E aqui também você pode trocar o link. Que vai redirecionar quando alguém clicar no slide. São cinco links. E aqui você ativa e desativa o slide. Quando você desativa o slide. Por padrão. Ele puxa o sistema de notícias. Ou seja. Você deixa o desibir slide. E agora vai desibir notícias. Vou estar mostrando aqui para vocês. Pronto. Agora o Lauscha já exibe as notícias. Essas notícias, pessoal. Ela puxa direto do painel de ADM do seu site. Ou seja. Para quem usa Morpheus. Para quem usa Ferrares. Webinguine. Effect Web. Musite. Essas versões. A gente já tem API para elas. E o Lauscha vai funcionar perfeitamente com elas. Para quem usa uma versão diferente. Dessas que eu falei. Tem que consultar a gente antes. Por quê? Porque às vezes não tem suporte. Às vezes não vai dar para usar o sistema de notícias. E aí a pessoa vai ter que usar o quê? O sistema de slide. Mas por padrão. De todo jeito. Não fica sem uso. Se a pessoa não puder usar notícias. Ela usa slide. Mas é super tranquilo. Vou estar voltando aqui os slides. Para vocês verem. Salvar. Aqui na frase. Essa frase que fica aqui. Bem similar também. Você pode alterar ela. Aqui ela já está cadastrada nos quatro idiomas. É critério teu. Fazer uma frase. Traduzir ela no Google Tradutor. Para os demais idiomas. Ou não. E aqui também tem a frase do Aero. Para quem não sabe. A frase do Aero. É essa frase aqui. Que fica aqui dentro. Se não falo. Chama online. Essa frasezinha aqui. É uma frase pequena. Dá para você aproveitar. E colocar algum texto. Alguma coisa sua. Segue o mesmo padrão. Tem ela em quatro idiomas. Vocês podem estar mudando. E o link. Da frase. Quando clicar na frase. Vai ser direcionado para esse link. É só você estar alterando. Redes sociais. São esses ícones aqui das redes sociais. Aqui você ativa e desativa. Aqui você não for usar. Por padrão vem tudo ativado. E aqui é o link de cada uma. O que vai acontecer quando eu clicar no Instagram. Vai abrir esse link. E é muito simples. E uma das novidades pessoal. Que a gente trouxe nessa versão. E no V3 também a gente já adicionou. É a questão de você poder mudar esse ícone de lugar. Porque antes. Eu vou mostrar só um exemplo aqui para vocês. Eu vou desativar o Discord e o Facebook. Vamos supor que eu não uso nem Facebook nem Discord. Está desativado. Eu vou salvar aqui. Vou fechar o launcher aqui. Vou abrir de novo. E vocês vão ver como que fica. Está vendo que fica um buraco. Entre eles. Então assim. O que é o ideal quando acontecer isso? Você tem aqui as redes sociais que estão faltando. Para ficar tudo alinhado aqui. Eu preciso pegar meu Instagram que está aqui. E colocar aqui no lugar do Facebook. Certo? Porque a gente elimina os buracos que estão aqui entre um e outro. Então assim. Para eu pegar meu Instagram. E colocar aqui nesse lugar. Eu venho aqui. Instagram. Aqui está as coordenadas dele. Ele está no 694.62. E eu vou colocar ele aonde? Onde está o Facebook. Certo? Então eu pego aqui as coordenadas do Facebook. Que é o 814. Barra 62. Aqui repete. O eixo Y é igual para todos. Só muda o eixo X. Então assim. Quando eu pego o 814 e coloco aqui. Eu estou mudando meu Instagram para cá. Certo? Tem um salvo. Olha só. Fecho aqui. Abre de novo. Pronto. A gente já corrigiu aqueles buracos que tinha. E ficou tudo alinhado de novo. Isso é para quem. Não. Evidentemente não for usar todas as redes. Quem for usar. Basta usar padrão como tiver. Para voltar ao normal. Basta você olhar aqui. Qual que é o default. 694. Que é o padrão. Por meio a dois. Ativa as demais. E salva. O interessante pessoal. É usar todas. Use isso ao seu favor. É recurso. Recurso que você tem. Use. Use o que é importante. Vou estar salvando aqui. Não sei se eu salvei. Vou fechar aqui. E abrir de novo. Pronto. Já voltou ao normal. Então pessoal. É isso. Eu acredito que não ficou nada tão importante para trás. Se eu lembrar de alguma outra coisa que eu não expliquei aqui. Depois eu posso estar fazendo mais vídeo. Ou em próximos updates. Eu dou mais ênfase sobre isso. O vídeo já está aqui com 15 minutos. Já é muito. Eu queria um vídeo de 3 minutos. Mas é muita coisa para explicar. E não dá. E eu enrolo. Na hora de estar explicando. Mas enfim. Quem chegou até aqui. Dá um salve aí nos comentários. Para a gente saber quem chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham chegado. Eu espero que vocês aproveitem muito esse launcher. Eu acredito que ele vai bater de frente aí com o V3. Tanto em recursos como em performance. Ele é muito elegante também. Pessoalmente eu achei ele muito bonito. E é isso aí pessoal. Se inscreva aí no canal. Curte. Dá like. Compartilha. Comenta. Vamos que vamos. Abraço. 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 Abraço.